Olá, eu sou o Letácio da Foto Estilo, tudo bem com vocês? Se vocês estão assistindo esse vídeo, vocês querem saber um pouco mais sobre o nosso trabalho nas escolas. E é isso que eu venho contar pra vocês. O nosso trabalho, ele começa na produção das carteirinhas, que é logo no início do ano. Nós vamos criar um layout de acordo com a sua escola, com as cores, tudo com as informações que você deseja que contenham nelas, tá certo? E isso a gente vai fazer a distribuição, nós vamos fazer as fotos na escola, né? Em seguida, nós temos também o trabalho de recordação escolar, que os pais adoram, desejam, os alunos também gostam bastante, por quê? É aquela recordação que vai com a foto dele, que tem a outra foto, que é a foto de turma, né? Que essas fotos de turma, realmente, eles gostam bastante pra relembrar dos amigos futuramente. Então, esse trabalho a gente faz com muito carinho também dentro da sua escola. Além dos temas, que é especiais, como o dia dos pais, dia das mães, então nós temos produtos especiais pra cada momento que a sua escola precisa. Vamos lembrar da festa de encerramento, da formatura, nós também temos um trabalho bacana, com muita experiência e com muita organização pra produzir o álbum e a filmagem da formatura. Isso com tranquilidade, logo após o cliente fazer a escolha, fazer a nossa contratação, nós entregamos todo o material na residência deles, pra que a escola realmente tenha um mínimo de trabalho em relação a essas recordações. A nossa preocupação é fazer que esse projeto de divulgação, que isso se torne uma divulgação pra escola, não seja tão cansativo pra escola. Então, toda organização depende da empresa, então é isso que nós fazemos por vocês. garantimos bons momentos da sua escola, com ótimas recordações, pra que o pai e o aluno lembrem muito bem da escola, garantindo um bom resultado nas rematrículas, por exemplo. E falando da rematrícula, eu não poderia deixar de falar pra vocês que a nossa empresa é tão completa, quando se fala de escola, que hoje nós temos um setor que cuida daquelas escolas que querem realmente fazer a gravação de um vídeo, pra facilitar a explicação, pra trazer mais alunos, fazer aquele vídeo bacana, institucional, pra explicar como funciona dentro da escola, nós também fazemos. Isso facilita pra vocês, pra quando vocês forem compartilhar na rede social, no WhatsApp, enfim, fazer um bom uso desse material, contar uma boa história, pra que ainda a cada dia que passa, a cada ano que passe, aumente o número de matriculados na sua escola. Porque o seu sucesso é o nosso sucesso. Porque quanto mais alunos você tenha, mais clientes podemos atender também. Então a gente faz com muito carinho, pra que tudo aconteça maravilhosamente, que vocês fiquem muito satisfeitos, e mais que vocês fiquem satisfeitos, os pais de vocês fiquem realmente encantados com cada um dos nossos produtos. E é por isso que nós fazemos isso com muito carinho e estamos há tanto tempo no mercado. Um forte abraço e até mais!